Muita variedade! A camisa na camisódromo, esse é o paraíso pra quem quer comprar bastante e gastar pouquinho. E aqui o atacado é leve, seis pecinhas, um atacadinho leve, manga curta, manga longa, bermuda em microfibra, calça, muita variedade. Essa é de que tecido? Algodão com poliéster pro seu dia a dia, fácil de passar, 18 cores, 15 reais a manga curta. E quanto a manga longa? Mais 18 cores da manga longa, 18 reais desse atacadinho leve de seis peças. Endereço. Rua Maria Marculina, 755, telefone é 3311-8600, camisódromo.